Mais um Tokudok no ar, porque saiu o teaser, o primeiro teaser de Dino Furry, a nova temporada de Power Rangers, que vai estrear no dia 20 de fevereiro desse ano, logo mais, lá nos Estados Unidos. Brasil, vamos esperar um pouco mais, sem notícia, mas muito provavelmente, claro, vamos ver essa série, tanto legendada quanto dublada, em streaming. Vamos ver se na Netflix vai entrar como entrou a última, pelo menos. TV aberta? Acho que tem que esperar um pouquinho mais. Claro que eu não vou comparar uma série com a outra, até porque só dá pra comparar quando a gente assiste, então não tem como comparar, é só uma comparação sobre o que eu vi numa série, que eu vi nesse teaser aqui. Se você viu algo além do que eu vi, ou coisas que eu não vi que você viu, deixa nos comentários aí, que eu quero muito ler, enquanto vocês estão assistindo o vídeo, eu tô lendo os comentários. Conto com vocês lá, vamos aí? Dino Furry que vai ser a 28ª temporada de Power Rangers, e a primeira 100% na mão da Hasbro. A Hasbro tá fazendo tudo desde o comecinho, e agora tá tudo na responsa deles aí. Provavelmente teremos 44 episódios, e vai ser também dividido em duas temporadas, como tá sendo feito, duas metades, né, temporada 1 e 2, como tá sendo feito há bastante tempo já. Então provavelmente, muita coisa que a gente veja nesse trailer, vai acontecer só na outra metade. Mas vamos ver o que rolou, principalmente comparando com o Hill Soldier, eu vi Hill Soldier completo, então vou dar uma comparada aqui. Quem viu Hill Soldier, vem comigo, quem não viu, pode vir de boa, porque eu não vou falar nada, não vai ter spoiler em nenhuma das duas séries. Primeiro porque não vou falar de Hill Soldier, e não dá pra saber, não dá pra adivinhar coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer em Dino Furry. É só um pente fino aí, comparando as duas, e vendo o que tá por vir pra essa série nova de Power Rangers. E o trailer de Dino Furry começa então com esse cara aí, que quem viu a versão original se lembra, se chama Gai Zorg, esse cara é uma força do mal com uma armadura, ele não tem exatamente um cara controlando ele a princípio. Quem viu principalmente Psycho Battle, tá ligado no que eu tô falando? Na versão original, esse cara apareceu numa minissérie de quatro capítulos lá em Super Sentai, que ele toma conta, ele é uma força do mal que toma conta de outros guerreiros. Aí no caso de Hill Soldier, tem um outro cara que toma conta dele, chamado Nada. Sim, exatamente isso, Nada como Nada. E esse cara aí se chama, na versão original, Gai Zorg, e na versão Power Rangers se chama Void Knight. Cavaleiro vazio, Void igual vazio. Vazio igual nada. Nada igual o nome do cara, que é ele na versão original. Sensacional ou não essa nomenclatura? Os caras mandaram muito bem, sinceramente tem que bater palmas pra criatividade, fala aí. Void Knight, Cavaleiro vazio, Cavaleiro nada. Esse monstro que aparece na sequência já é do primeiro episódio de Hill Soldier, tá? Então, provavelmente, você vai ser também o primeiro monstro do primeiro episódio de Dino Furry. E esse aí se chama Boom Tower, porque ele é uma torre, tem esse canhão, ele é tipo um tanque de guerra. Ele, esse cara, vou falar um negócio pra vocês. Na versão original, ele não demorou muito pra morrer. Ele é um dos primeiros comandantes a vir a falecer pra chegar a outros depois. Fica de olho que se for igual a versão original, esse cara não vai durar muito na série. Na versão original, ele se chama Tanchou. E aí, a cena da cabine do Mega Sword. Só que a cabine deles, eles estão todos juntos. A cabine de Hill Soldier é bem diferente, ela é bem espelhada e bem escura. Ela não tem todos esses detalhes, não tem todo esse cinza no fundo, não tem o raio ali atrás deles. E um outro detalhe é que a roupa deles é mais fosca, né? Não é tão igual à versão original. Provavelmente, eles tenham feito roupas novas pra essa versão de Power Rangers. Dá pra notar a diferença. Principalmente pra quem viu Hill Soldier. E aí, uma outra cena que não tem na original. Essa é a base, provavelmente a base dos Power Rangers pra essa temporada. E a gente vê na cena lá na frente, quando a Rosa tá lutando, espadas penduradas. Tem tipo uma janela, não sei se é um portal pra algo ou uma janela de onde eles estão. Um vidro pra que eles enxerguem o que tá rolando fora. Algo assim. Então, essa provavelmente vai ser a base bem diferente de Hill Soldier. Que era tipo uma garagem ali, num senhorzinho, né? Que ajudava eles. E aí, a gente anota nesse primeiro golpe que vai ter Power Up. A gente vê esse Power Up. E no final, também na Rosa, a gente vê um outro Power Up. Esse Power Up é bem comum. Rola já bem no começo da série. Conforme que eles vão ganhando, ou conquistando, ou encontrando chaves novas. Eles vão ganhando Power Ups. Que geralmente vem no ombro. E vão pro braço ali pra ter uma arma nova, além do golpe, né? Olha a equipe reunida aí. Olha eles. Olha essa jaqueta do branco que me lembra muito o Bull Ranger. Fala aí. Cada um com a sua cor respectiva, como é de praxe. E a verde é uma verde. Não é um verde como no original. A gente sabe que no original ele se chama Toa. Aqui na versão Power Ranger, ele se chama Izzy Garcia. Olha só. Os cinco aí são o Zaito, o vermelho. Oli, o azul. Amélia, a rosa. A Izzy, como eu já falei. E na frente dela, o irmão. Javier Garcia. Javier. Eu não sei como é que eles vão colocar isso na dublagem. Seria Javier. Se colocar na versão original do nome mesmo, tá? Vamos ver como é que eles vão traduzir. Então eles vão ser Tiranossauro, Triceratops, Anquilosauro, Tigre Dentes de Sabre e o Stegossauro. Tem um sexto membro, que a gente já sabe, que é um Mosasauro, que vai ser um amarelo com azul ali, um dourado. Mas não foi falado nada ainda. Não foi anunciado, provavelmente. Logo mais já, eles já vão anunciar, assim que começar a série. Olha aí a transformação como é que vai ser. Agora nessa cena dá pra ver certinho. É exatamente igual aos originais. Claro, os colecionáveis, os brinquedos são iguais, né? Eles vão girar pra poder fazer o Hora de Morfar, né? E repara também que não é nem a mesma roupa que eles estão na cena anterior. Aliás, digo mais, se começar exatamente como o Hill Soldier, vão começar esses três aí, no primeiro episódio pelo menos. E os outros dois vão ser incorporados ou chamados pra fazer parte do grupo. Porque em Hill Soldier acontece exatamente igual. É a rosa, o vermelho e o azul começam a série. E aí o verde com o preto entram depois. Então essa cena tá indicando mais ou menos a mesma ideia. Eles vão começar com esses três e lá pros primeiros episódios mesmo já vai incorporar os outros dois. Mas o comecinho do primeiro episódio, pelo menos o primeiro episódio, vão ser só esses três aí. Tomando por base, claro, a versão original, né? E a espada trabalha exatamente igual ao original também. Eles vão colocar, abrir e fechar a boca do dinossaurinho ali, do dragãozinho que tá nessa espada. Agora tá aí, ó. Savage New Zords. Esse cara aí, na versão original, se chama Tiramigo. Não tá muito claro se eles vão usar isso em Dino Furry. Não tá muito claro. Mas o Tiramigo é peça fundamental da equipe. Ele é como se fosse um mascote, um membro ali da equipe. Só que ele é um dinossaurinho muito simpático que ganhou a cabeça da molecada lá. A molecada no Japão adorou ele. Bom, quem viu o Rio Soldier também criou assim o seu laço e o seu carinho por ele também. Não foi mencionado se vai ter essa versão aí em Power Rangers. Tomara que sim, porque vai ser um colecionável mais. Eu vou adorar chegar na loja aqui do lado de casa e achar um colecionável do Tiramigo. Finalmente. Mas não foi especificado ainda. Ele é o único dos mechas, dos dinossauros originais lá de Rio Soldier que tem a versão dele, mas interagindo com o pessoal ali o tempo todo. Nessa versão de Dino Furry, não tá claro ainda. E agora vendo as cenas aí dos robôs, eu acho que eles perderam muita oportunidade de mostrar o quanto esse robô é muito... Ele se mexe muito naturalmente. Não é um robô tão engessado como eram os antigos. Como usando, por exemplo, o Change Robô, por exemplo, no Brasil, tão reverenciado. E é um ótimo robô. O próprio Dylon, que se mexe muito, mas ainda é engessado por causa do tamanho da armadura. Esse robô tem uma movimentação maravilhosa. É muito natural e muito menos dura do que os outros robôs que a gente tá acostumado a ver. Eles perderam a oportunidade nesse trailer de ganhar o coraçãozinho de quem gosta de robôs pra ver Power Rangers. Vão ver se nos próximos, num trailer mais completo, eles vão soltar isso. E também ele já tá lutando, dá pra ver, nessas cenas com os monstros dos primeiros episódios de Rio Soldier também. São cenas dos primeiros aí, tá? Olha aí, diferente da versão original, na hora que esse soldadinho é tomou uma espadada, esse cara aí virou pedregulhos, virou pedrinhas. Eu não sei se é tipo boneco de massa, versão atual ou não, não tá muito explicado, não foi explicado, é só um trailer, é só um teaser. Mas tá aí, ali não é destruído, não vira, não explode. Ele vira pedregulhinhos, pedrinhas. E aí uma cena que muita gente poderia choramingar, que é spoiler. Porque olha essa quantidade de informação nessa tela. Todos eles com Power Up, já com o membro extra, com um monte de mechas atrás, o mecha do membro extra, tudo coisa que só vai acontecer na segunda parte da série, da segunda metade da série, aparece muito do que tá aí. Eu não sei qual que foi a intenção de jogar essa informação na tela pra gente, nas telas pra quem não conhece nada. Talvez é, quem viu o Soldier, vem pra cá que vai ter tudo o que vocês estão esperando. Foi o que eu entendi. É tentando fazer as pessoas, é tentando convencer as pessoas que dá pra ver as duas séries de maneira separada. Que é como eu venho falando desde sempre no canal, né? Dá pra ver as duas séries de maneira separada. Tem que abrir a cabeça. É só isso. Inclusive, olha assim, o vermelho tá com poder que ele só ganha lá pro meio final da série. Estão aí todos de Power Up. Interessante, vai rolar. E aí entra, ó, Power Rangers Dino Furry, sábado, todos os sábados, e vai começar em breve. Foi demais esse desenho aí do lado, né? Adorei. Na Nickelodeon. É legal que fique claro que no Brasil não tem previsão, tá? Por enquanto é só fora. O Brasil vai demorar um pouco mais e nem se sabe onde ainda. Isso por enquanto é só um teaser de uma série que ainda vai estrear nos Estados Unidos, dia 20 de fevereiro, final desse mês. Mais notícias, fiquem de ouro nas redes e no Tokudok News. Enfim, dêem uma olhada então no teaser de Dino Furry, comparar um pouquinho com o Ryusouji, pensar mais ou menos o que vai acontecer, baseado também na série original, porque muito vem dali e muito também eles inventam depois. Muitas cenas que a gente viu aí não são japonesas. Fique claro que eles estão trabalhando pra meio que não relacionar tanto uma série com a outra. Apesar de usar mesmas roupas, mesmas fantasias, mesmos monstros, mesmos robôs. São séries diferentes. Beleza? Vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever e mostrar pra todo mundo que tá na pilha. Se você conhece alguém que viu o Ryusouji e vai gostar de ver esse trailer pra fazer comparações, manda pra lá e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Valeu!